Minha vez, fase de compra, eu confio no coração das cartas. Eu sacrifico túnica do mago e bastão do mago e invoco o mago negro. Olá galera, você está em Diora Mais de Viu, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Com essa invocação aqui, mais que especial, mago negro original da Kotobukiya. Sonho realizado, muito tempo que eu queria ele. Eu postei já o review do Yugi, do Yami Yugi, né? Enquanto eu falo aí, eu vou rodando a caixa para vocês aqui. A caixa enorme, quase não dá mais no cenário aqui. A caixa muito bonita, né? Aí eu fiz o review do Yami Yugi, né? Que é uma versão bootleg da Kotobukiya. Que eu peguei só para fazer a parceria com esse mago negro, né? Para o mago negro não ficar sozinho exposto, né? Nada mais justo de ter o Yugi. Vou botar eles aqui um do lado do outro depois no final. Mas vamos deslacar essa peça enorme aqui. Não sei se está dando aí para ver a caixa, galera. É muito grande. Deixa eu ver se dá para separar a câmera aqui. Aí foge até o cenário aqui, ó. De tão grande que é. Mas não tem problema não. Só para vocês verem direitinho a caixa. Aí, ó. Olha que arte linda, galera. Olha que arte linda. Olha aí, direitinho. Tá aí o playmatch aqui, ó. Botei um playmatch aqui. E é esse, galera. Deixa eu voltar aqui a posição aqui da câmera. A Kotobukiya tem duas cores, né? Tem essa que eu preferi, né? Que é a segunda versão que aparece, que apareceu no mangá, né? A primeira versão que apareceu no anime é dessa cor aqui roxa. Que também tem dessa cor. Mas eu achei bem mais bonita essa daqui, porque hoje em dia, é só a primeira arte que foi feita dessa cor. O restante, todas as artes, já pegaram essa cor do mangá. Todas as outras cartas é feita com essa coloração aqui. Então eu preferi. Acho bem mais bonita. Então vamos fazer um unboxing disso aqui. Vamos ver a melhor posição aqui para fazer esse unboxing. É só lacrada, tá, pessoal? Essa parte aqui no... Eu tirei antes para verificar, porque a caixa veio um pouquinho amassada. Aí, eu só abri aqui só para conferir. Olha isso, ó. Olha dentro. Olha que bonito. Mas o blister aqui, ó. Tá lacrado, ó. Olha aí. Vamos deslacrar aqui. Ó, tem esse tipo de manual aqui. Vou tirar agora. Vamos ver com calma aqui. Para fazer a montagem da peça, né? É bem fácil. Mas vem aí com o manual. Agora vamos mexer o estilete aqui, ó. Ó, o primeiro blister. Vem um bastão. Nossa, cara. É grande isso aqui, mano. Olha isso, galera. Que demais, hein? Vamos continuar aqui com o box. Aqui já dá para ver a peça já. Opa. Vamos tirar aqui logo tudo, logo então. Um box feito com sucesso. Um box feito com sucesso. Aqui. Aqui temos o suporte. Até o suporte é bonito, cara. A base. Que é uma das bases mais bonitas que eu já vi na minha vida. Tá difícil alguém fazer uma base mais bonita do que essa. Olha isso, cara. Que maneiro, cara. Tu é doido, bicho. E vamos para o tal. Nossa, cara. Tô sem reação aqui, cara. Sem saber o que dizer. Aí mistura aquele sentimento de sempre quis ter uma peça dessa. Olha isso. Não tem uma falha. Olha como ela é bem pintada. A armadura, né? Ela é brilhante, né? Aí a roupa é fosca. Mesmo assim, um fosco consombreado. Aí a parte aqui do couro. É brilhante também, né? Uma pintura brilhosa. Cara, olha essa face aqui, cara. Olha que maneiro. Olha isso, brother. Mano. Sensacional. Vamos montar ele aqui na base. Acho que não tem lado aqui, né? Só... Pay. Aí... Olha a figura, ela não tem encaixe. Né? É a própria... É o próprio suporte que tem o modelo do encaixe ali. Então, você... Não vê o encaixe pela figura, né? Só... Olha. Vamos ver se... Está tudo certo aqui. Olha. Tem... Então... Tem uma parte aqui para botar o pé. Está vendo? E foi aqui. Nossa, show. Agora vamos colocar... Aqui ela sai, né? Boa. Cara, a câmera não passa o quão maravilhosa é essa peça, cara. Eu vou trocar de ângulo aqui, porque esse ângulo não está cabendo, né? E vou botar outras figuras aqui do lado. E vou para o veredito. Um minuto aí. Aí, galera, voltei. Olha isso. Deixei ali o Yami Yugi, do lado do Mago Negro, né? Que é assim que eu vou deixar exposto. Cara, que peça magnífica. Que peça magnífica. Cara, ela é perfeita em todos os ângulos, cara. É grande a maneira. A pintura é ótima. A pose é ótima. A base é ótima. O suporte é ótimo. Cara, essa figura é 10. Não tenho o que reclamar. Aqui do lado dele eu coloquei o Saitama 1 barra 12. Para você ver como é que é a escala, né? Um Cloth Mifre ali do lado. Mundialis Bandai. E, cara, sensacional. Cara, esse set está lindo. Comenta aí se você vai querer uma... Se você gostaria de ver mais peças de Yu-Gi-Oh, né? Como o Kaiba. Tem um dragão branco de olhos azuis. Me escreve aí o que você acha. E, cara, mais um sonho realizado. Esse Mago Negro aqui vai ser, com certeza, uma das peças mais especiais que eu tenho. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido daqui. Vou deixar algumas fotos aí rolando. Dá uma força aí se inscrevendo no canal. Deixando um comentário. Deixando um like no vídeo. Quem quiser ajudar também tem a lojinha na descrição. Acessa lá que tem figura e aponta entrega. Só acessar lá e comprar alguma coisa que vai estar ajudando diretamente no canal. Valeu! Obrigado por ter assistido, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí